Eu amei a rosa Eu amei a rosa, eu amei o dia Eu amei a rosa, a Rosa Maria Rosa morena, a sedutora Meu lindo sonho, a professora Rosa querida, da poesia O seu nome é rosa, é Rosa Maria O seu nome é rosa, é Rosa Maria Eu amei a rosa, eu amei o dia Eu amei a rosa, a Rosa Maria Eu amei a rosa, eu amei um dia Eu amei a Rosa, a Rosa Maria Rosa morena, a sedutora Meu lindo sonho, a professora Rosa querida, da poesia O seu nome é Rosa, é Rosa Maria 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 O seu nome é Rosa, é Rosa Maria